Goiás e Santa Cruz no Serra Dourada, também foi ontem, Miltinho dá pra Formiga, não é que ele corre, mas corre pra fazer Goiás 1x0, gol de Formiga. Vamos ver de novo o gol do Formiga, parecia que estava em impedimento, mas não estava não. Cobrança de escanteio, Lula, cabeceia pra trás, Dadinho completa, é, mas o juiz dá impedimento no Dadinho. Jorge Batata penetra livre, livre e chuta, o goleiro Birigui, manda pra fora, e foi só, final, Goiás 1x0, você está revendo o chute de Jorge Batata, e a grande defesa do Birigui.